E aí Bem apesar da jovem de anos Você tomou a mais importante decisão da sua vida Neste momento, nos rindo da ordem de Jesus Cristo Como o ministro do evangelho eterno Que te partija no Pai, no Filho e no Espírito Santo Amém 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 A Igreja está feliz, a Igreja está feliz, os anjos estão felizes no Céu. Por isso, neste momento, cumprindo a ordem de Jesus Cristo, como ministro do Evangelho Eterno, e participando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Nas caras aulas deste mar, os meus pecados deixarei, depois então irei morar. Como o Divino Rei deixarei no mar, minhas culpas deixarei, deixarei, deixarei no mar, e no céu irei morar. Minha empresada jovem, Marcia Elba, que alegria o nosso coração por participar desta tua decisão. Por isso, neste momento, cumprindo a ordem de Jesus Cristo, como ministro do Evangelho Eterno, que te batiza no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! 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 Minha apresada irmã, jovem Maria Neide, Amém! Minha apresada irmã, jovem Maria Neide, 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 Obrigado.